The Boys, The Boys, terceira temporada, série da Amazon, uma das séries mais violentas da Amazon Chega a sua terceira e talvez última temporada Apresentando já pra gente três episódios, três episódios bem violentos Já começa caçando um super que fica pequenininho, entrando nas partes íntimas das pessoas e explodindo Fala aí fãzinho, fala aí fãzinho, eu sou o Lex, a gente fala bastante desse quadrinho maluco de Garfienes Garfienes fez o quadrinho maluco The Boys, você se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo de perseguir os super malditos, compartilha com teus amigos E aperta o sininho, aperta o sininho pra saber quando tem novas emergências por aí The Boys, chegando a sua terceira temporada, três episódios, três episódios, vamos falar dos personagens Billy Bruto, Cal Urban, nessa temporada chega um soro pra ele, um V24, que dá poder, 24 horas de poder pra ele Já fica contaminado, mas não conta pros amigos, quer saber os segredos, mas não conta esse segredo pros outros O Hilg, coitado do Hilg, foi trabalhar lá com a deputada e descobre que a deputada estoura a cabeça das pessoas Aí ele volta a trabalhar com o Billy Bruto, vamos caçar esses heróis que o único jeito é matar todo mundo Tentei trabalhar no escritório, resolvi as coisas burocraticamente pra caçar o super, mas não deu certo Antony Star, Antony Star arrumou confusão na vida real, arrumou confusão na rua por aí Capitão Pátria, Capitão Pátria chega ao final desses três episódios falando que vai destruir tudo Olha só, o povo mesmo maluco acredita em mim, eu vou destruir a Casa Branca, vou destruir tudo, vou matar todo mundo Tá mais maluco do que nunca, Antony Star, Capitão Pátria Luz Estrela, cantando Britney Spears, tem que fazer a falsa, beijando o Capitão Pátria A Rainha Amive, ela que dá pro Billy Bruto, esse soro V-24, deixa ele lá contaminado, soltando raio pelo olho O Trembala, Trembala gordo nessa temporada, gordo comendo, não consegue correr, volta pra família dele Reúne o grupo todo de novo, o francês, o francês tem que salvar a Cherie, que arrumou confusão com a máfia russa E a máfia russa vai seguir o plot dessa temporada, por quê? Vamos matar o Capitão Pátria, mas qual é o único jeito? Vamos voltar lá pro passado Tinha o grupo antigo, o Revanche, é apresentado esse grupo antigo, o Revanche, pra gente, lá na Guatemala E o francês, com seus contatos da máfia russa, vai levar eles pra pegar essa única arma que pode matar o Capitão Pátria A relação dele com a Kimiko é bem legal E aí a gente volta pro passado, esse grupo, o Revanche, que era liderado pelo Soldier Boy Eles mostram pra gente o Jason Weckless, o Jim Winchester de Super Metro aparecendo na série Esse herói, que era tão fodão quanto o Capitão Pátria, mas que morreu com essa arma russa lá inventada O decorrer dos episódios vai ser isso, vamos lá pra Rússia pra buscar essa arma única que pode matar o maluco do Capitão Pátria Eu descobri uma coisa Talvez a gente possa usar pra explodir os miolos do Capitão Pátria Eles conseguem fazer o filminho, que já tinha começado na segunda temporada Charlize Theron faz a Tempesta, a nazista, que se suicida nesses episódios, nesses primeiros episódios O concurso dos heróis mostra o Supersônico, herói lá de Boy Band, ex-namorado da Luz Estrela Três episódios dessa nova terceira temporada Vai fechar com oito, e pode ser que seja o final de The Boys Esse quadrinho maluco do Garf Ennis, do povo se revoltando e querendo matar os super-heróis Billy Bruto, contaminado, já com esse composto V-24 Pra arrumar poder, pra poder enfrentar eles Reúne o grupo todo de novo, reúne a gangue dele de novo A Grace Mallory volta lá pro passado, na Guatemala, trabalhando com a CIA A CIA envolvida no tráfico de drogas e nas revoltas lá na Guatemala Leva esse grupo do revanche com o Dio Winchester, fazendo o Soldier Boy Que morreu, morreu com essa arma russa escondida Ela entrega isso pra eles, mas o Billy Bruto não conta Não conta pra ninguém que ele tomou esse composto V-24 E vai seguindo um por semana dessa nova temporada de The Boys Você curte essa série maluca? Os caras matando os heróis? Conversa aqui com a gente, o que você achou desses primeiros episódios? Como é que você acha que vai terminar isso? O maluco lá do Antônio Star vai destruir tudo? Ou eles vão conseguir essa arma russa pra matar eles? Cola aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com teus amigos E conversa com a gente sobre The Boys Beijão pra vocês, tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON